Amigos da Rede Amparo, boa tarde. Hoje nós vamos continuar falando das tonturas na doença de Parkinson especificamente. Ontem a gente já conversou sobre a associação dessa sensação de tontura com uma alteração, uma alteração que a gente chama de alteração não motora na doença de Parkinson, que é a hipotensão postural. E hoje então a gente vai estar continuidade nesse assunto respondendo uma pergunta de uma outra amiga da Rede Amparo que fala que apesar dela não ter problema de equilíbrio, então ela não sente problemas de equilíbrio, ela já teve duas quedas quanto ao se levantar do sofá. Ela fala que é como se tivesse uma fraqueza, tá certo? Então a gente vai falar exatamente em como identificar se a sua queda está associada a um episódio de hipotensão postural ou mesmo que você ainda não tenha caído ou ainda bem que você nunca tenha caído, se você tem algum sinal de essa alteração, tá? A hipotensão postural. E por que que é tão importante isto? Porque tem não só um estudo, mas tem vários estudos mostrando que numa grande parte das pessoas que têm essa alteração, elas são assintomáticas, ou seja, a pessoa não percebe que tem essas alterações e isso aumenta muito a gravidade disso. Por quê? Porque você pode sofrer então repentinamente um tismar e uma queda, porque você não conseguiu identificar antes essa alteração, não conseguiu comentar com o seu médico, não conseguiu tomar nenhuma medida preventiva. Então é muito importante que você fique atento e que você seja capaz de identificar os sinais da hipotensão postural em você, tá certo? Então hoje a gente vai. Então essa sensação de fraqueza ao se levantar, ou seja, ela só aparece quando você se levanta, ela pode sim estar associada a uma hipotensão postural. Nós vamos disponibilizar para vocês aqui depois dessa resposta, dessa transmissão ao vivo, nós vamos disponibilizar para vocês a lista, né, com as 10 perguntinhas que ajudam a gente a identificar sinais da hipotensão postural. Então fique atento que a gente vai passar para vocês a lista dessas 10 perguntas, desses 10 pontos que vocês devem observar. Mas para a gente poder explicar agora nesse momento, primeiro, são todas as alterações que acontecem de 2 a 3 minutos depois que você se levanta, então entre você se levantar e passar dos 2 a 3 minutos, que melhoram se você voltar a sentar ou se você teitar. Então são alterações que elas surgem repentinamente quando você se levanta e que ao se teitar ela vai melhorar ou se você permanecer em pé por mais de 3 minutos, ela também vai passar, tá certo? Então ela está associada, a gente comentou ontem, sobre essa dificuldade de fazer o ajuste na pressão arterial quando você muda de posição, sempre de uma posição mais baixa para uma posição mais alta. Então é sempre teitado para sentar, mas é principalmente ao levantar-se, para ficar em pé aonde a gente tem um maior ajuste de pressão arterial, tá certo? Bom, então o que que vocês têm, o que que pode acontecer nesse intervalo entre você se levantar e esses 3 minutos? Então, você pode ter o mais grave de todos, que é um desmaio, que é um apagão, tá certo? Então esse seria a manifestação mais grave dessa hipotensão postural, ela chegar a causar um desmaio, um apagão e tá aí, inevitavelmente, uma queda. Bom, mas antes desse desmaio, ou seja, menos grave que esse desmaio, tem outros sinais. Quais são esses sinais? Você pode ter um escurecimento da visão ou pontos brilhantes, pontos negros na visão, ou seja, você pode ter alguma alteração visual, você pode ter a tonteira, né, a tontura que nós falamos ontem, que era a pergunta de uma das amigas da Rede Amparo, né, então você pode sentir uma tontura, uma sensação de queda do nível, do seu nível de alerta, tá certo? Você pode sentir ainda alteração na respiração, como se ficasse mais difícil pra você respirar, você ainda pode sentir sintomas menos conhecidos, como torno na nuca, ou torno nos ombros, um ator que pega toda essa região aqui entre o pescoço e os ombros, tá certo? Raramente pode até ter aquele zumbido no ouvido também, quando cai a pressão, e parece que você também tem um zumbido no ouvido, e todos esses sinais, todos esses sintomas, como eu falei, aparecem nesse período de dois a três minutos depois que você se levanta, entre você se levantar e esses dois a três minutos. Você tem que observar também se essas alterações, elas pioram em algum período do dia, por exemplo, de manhã ou logo depois das refeições, das grandes refeições, tá certo? Por exemplo, se depois do almoço, quando você vai se levantar, é mais frequente você sentir esses sintomas do que em outro período do dia, tá certo? Além disso, um outro sinalizador muito importante é se você já teve queda, se você teve alguma queda que você não consiga explicar, quer dizer, de repente você caiu, mas você não tropeçou, a perna não enroscou, a perna não travou no chão, você simplesmente apagou, principalmente nesse movimento de se levantar, né? Que você vai tentar levantar e de repente você tem alguma queda sem que você consiga entender muito bem o que causou essa queda, certo? Então, esses são sinais de alerta para a presença dessa hipotensão postural. Então, a gente vai disponibilizar as dez perguntas para você fazer a sua autoavaliação e amanhã a gente vai continuar falando, então, do que é possível fazer para minimizar essas alterações, o que é possível fazer para melhorar isso. Então, recapitulando, são todas as alterações que podem se manifestar, desde um tismalho até tontura, fraqueza nas pernas, alteração na respiração, escurecimento da vista, dor na nuca e no ombro, sempre nesse período entre você se levantar e passar do 2 a 3 minutos. E que eles melhoram se você voltar a sentar. Se você voltar a sentar, eles rapidamente melhoram, tá certo? E a última dica, se isso está associado, se isso é pior de manhã ou, por exemplo, depois das refeições. Fique atento, daqui a pouco vai estar aí nas redes sociais a lista com as 10 perguntas para você fazer sua autoavaliação. Não deixe de fazer, é muito importante que você identifique se você tem alguma tendência à hipotensão postural para que você possa tomar as providências necessárias. Como eu falei, uma grande parte das pessoas com Parkinson tem essa alteração e não sabe, não consegue identificá-las e, portanto, não consegue reclamar para o médico, não consegue pedir ajuda, não consegue cuidar disso, tá certo? Então, muito obrigada, até amanhã.